Olha, a requalificação da Avenida Conde da Boa Vista traz ao passageiro consequências de uma melhoria no futuro e que a gente já vê agora também. Mas até a finalização do projeto, algumas decisões podem atrapalhar a vida de quem precisa andar de BRT, como por exemplo a desativação de uma estação na área, a da Soledade. Reportagem na tela. Dessa vez a estação de BRT desativada foi essa aqui, a Soledade 1, que fica entre as ruas das Ninfas e Soledade. A mudança faz parte do projeto de requalificação aqui da Avenida Conde da Boa Vista, que prevê a retirada de seis estações de BRT. O projeto de requalificação é para dar mais fluidez ao trânsito e também garantir mais conforto para os passageiros. Agora quem depende dessa estação pode ir para as estações Derbe e Gervásio Pires, que são as mais próximas da estação Soledade 1. Tem orientadores para explicar essas opções para os passageiros que utilizam as seguintes linhas de ônibus. TI Caxangá Conde da Boa Vista, CDU Conde da Boa Vista, TI Getúlio Vargas Conde da Boa Vista e Camaragibe Conde da Boa Vista. A gente conversou com os passageiros que utilizam essa estação de BRT, a Soledade 1, para saber a opinião deles e essa mudança. Eles, em vez de pegar o ônibus aqui na Soledade 1, agora tem como opção as estações Derbe e Gervásio Pires. Tudo longe as paradas, a minha parada de ônibus ficou lá embaixo. Do Derbe para lá para o shopping em Boa Vista, completamente distante. Realmente o passageiro está extremamente prejudicado. A reclamação é geral. Fica super longe porque a única parada que eu tenho que pegar para eu ir embora é essa. E como ela foi desativada, ou eu vou lá para o Derbe ou eu vou ter que ir lá para depois do shopping. Pois é, é o que eu falei no início. Vai mudar agora, mas para ajudar mais para frente. Só que quem precisa desse terminal aí, quem precisa dessa parada, na verdade, vai ter que se contentar com essa complicaçãozinha. Vai ter que andar um pouquinho mais. Quem sabe mais na frente vai melhorar, né?